Olá pessoal, estamos chegando com o quadro Um Lugar aqui na Rádio Independente. Hoje diretamente da cidade de Reuvado, aqui no Vale do Taquari. Trazendo para vocês um novo atrativo turístico que está se formatando, que está se construindo aqui nessa bela cidade e que vai ser apresentado aqui pelo vice-prefeito, pelo Beto, pelo prefeito Loizo, pelo empreendedor aqui, colaborador também dessa iniciativa, o Jatir, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e também pela Odete Araldi, que é presidente da Associação Caminho da Fé. Isso aí, obrigado pela ajuda. Então nós vamos conhecer esse belo lugar aqui no Vale do Taquari, essa bela iniciativa que tem previsão de inauguração lá no mês de fevereiro. Venha conosco então aqui no quadro Um Lugar na Rádio Independente. Olá, aqui estamos na frente de uma obra que é o memorial do Dom Gentil de Lázio. Essa obra foi feita para recordar a história dessa pessoa que é cidadã relvadense. Dentro dela vai ter o material que ele usou durante a vida dele como civil, como padre e também como bispo. Essa obra está sendo trabalhada para deixar, vai ser inaugurada em fevereiro, provavelmente lá pelo dia 11 de fevereiro. E nessa obra ela vai trazer muito também da vida que ele teve aqui em Relvado, que é onde ele passou a infância e a juventude. Olá, estamos aqui então onde vai ser o Caminho da Fé e da Devoção, onde todas as localidades do interior, nossas comunidades, vai ter o seu capitel aqui representado, o Santos. Estamos aqui com o início de obras previstas, só que devido a tantas chuvas, não está fácil dar o início. Nós temos também a ideia de inaugurar o ano que vem, sem data prevista ainda, devido a tantas chuvas que estão acontecendo, mas pode ter certeza, é um projeto do turismo, pensado no turismo, pensado em Relvado, o desenvolvimento da nossa cidade também, quando fala em turismo. Olá, então o Relvado irá desenvolver o projeto Caminho da Fé e Devoção, e que também leva o nome italiano Estrada della Devozione. Ele é composto de um trajeto de aproximadamente mil metros, que parte do memorial e chega até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Neste caminho, nós vamos ter 24 capitéis que representam as comunidades que pertencem, as comunidades do município de Relvado e as que pertencem à paróquia Santo Antônio de Relvado. O formato dos capitéis vai ser baseado no resgate da cultura italiana, que é o modelo surgido no norte da Itália, que são os primeiros capitéis surgidos, e que os imigrantes italianos, quando vieram, e os colonizadores aqui de Relvado, trouxeram consigo essa religiosidade. E essa obra vai ser construída com recursos públicos do município, que fará infraestrutura, parte da sinalização, e os capitéis e os tótens que vão estar ao lado, trazendo a história do porquê daquele santo e um pequeno resgate da história das comunidades, ele será construído com doações de munícipes e das comunidades locais. Essa obra está prevista para ser inaugurada agora no próximo ano e, com certeza, é o início, uma sementinha que Relvado está plantando para desenvolver o turismo local e se inserir no atual momento que a região vive. Olá! Estamos aqui hoje no centro do nosso município, que é na nossa praça, Bela Praça, onde queremos apresentar alguns investimentos que a gente fez e está fazendo para o turismo. Investimos aqui nessa nossa praça, com certeza é uma bela praça, acolhedora, e nós também um município pequeno, mas acolhedor. Então investimos nessa praça, investimos muito na saúde, estamos investindo muito na saúde e educação, investindo nas propriedades rurais, no agricultor, para que permaneçam na propriedade, pois a agricultura é a nossa fonte de renda do município. E também vamos investir num caminho da fé e devoção, e isso também trará pessoas a conhecerem o nosso município, vão ver Relvado, vão ver as belezas que tem no nosso município. Também haverá um memorial que está sendo construído, que também a ideia é a inauguração em fevereiro. Temos que agradecer a participação do Jatir de Lázri, que é um filho da nossa terra, que está investindo nesse memorial, que é do dom gentil, que será uma obra toda privada. Então o município não terá investimento nenhum real nesse memorial, mas sim no caminho da fé e devoção, é um recurso próprio do município. Mas a população pode ficar tranquila, que esses recursos não são tirados de Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura. Então o agricultor pode ficar também consciente, confiante, que os recursos destinados à agricultura irão continuar. Também dizer que vamos ter um outro investimento aqui na nossa cidade, aqui no centro, que é aqui na praça, frente à igreja. Também esse investimento, a igreja que está botando recursos, onde terá também dois caminhos e vão fazer o replantio das hortensas. Deixar claro a toda a população. As hortensas, eles arrancaram, tiraram, por motivo que estavam todas morrendo. E vão replantar, com certeza, vai embelezar novamente a nossa cidade. Então, é um agradecimento a todos que estão nos ouvindo. Então, fiquem tranquilos. Nós queremos fazer o melhor para todos, oferecendo uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, para nossos idosos. Ontem também, encerramos o ano dos encontros dos idosos, onde foi uma festa muito boa, muito legal, onde a participação deles nos deixou muito alegres e felizes. Muito bem, pessoal. Encerramos, então, aqui a gravação do quadro de um lugar dessa semana, aqui na Rádio Independente, que é o primeiro lugar, que é a luta de nossos carregadores, aqui em Jeová. Hoje, hoje, então, conhecemos um pouco, esses dois nomes atrativos, que vão fazer parte, o círculo religioso, aqui do Parque da Aquaria. O caminho da fé e da devoção, e o memorial, do Benchil, de Velázio. Na próxima semana, eu farei novamente com um lugar aqui na Rádio Independente. Rádio Independente. Rádio Independente.